E aí, meninos do joia! Nós continuamos aqui no prédio da Armacan. E agora nós vamos procurar o paradeiro de Alice Wade. Olha aí, ó. Localizar o escritório de Alice Wade. Mas sabe o que eu acho estranho em tudo isso aqui, cara? Deixa eu entrar aqui. Não tem ninguém, né? Ninguém viu essa... Mais coisa do projeto Icarus. Então sabe o que eu acho estranho? É que é o seguinte. Alice... Com certeza... Opa. Atividade paranormal, cara. Já estou sentindo aqui. Então, Alice... É, irmã da alma. Ela... O que ele está vendo? Eita! Olha o fítio ali, cara. Eita, véu! Mano, esse negócio de assombração não presta não, cara. Você viu a alma? Estava olhando pela câmera ali. Meu Deus do céu. É cada uma que a gente encontra... O que é isso aqui? Ah, isso aqui está falando? Eita, eita, eita. Poxa vida, eu pensei que ia sair clone daqui. Então... Deixa eu apertar um botão aqui. Será que a irmã da alma permitiu que o pai dela fizesse tudo aquilo lá com a própria irmã, cara? Estranho, né? E vai acabar a força, é? Putz, dentro do elevador? Eita, ferro. Jesus. Imagina, ele senta dentro do elevador, acaba a luz e aparece uma assombração. Meu Senhor. Deus é pai, né? Não é palhaço. E... Deixa eu ver. O que tem aqui nas informações? Primeira mensagem de... Ah, é o Wade. Oi, é o Arlen Wade. Eu estou tentando ter contato com a Genevieve toda semana, mas a garota nunca pegou o seu telefone. Eu vou dar uma olhada, se você vê-la, me diga-la que estamos mais profundo do que eu pensava. A ideia brilhante de abrir a porta, tem algo em motion que eu não posso explicar, e eu não sei como parar. Eu espero que ela seja feliz. Enda das mensagens. É, parece que o Sr. Arlen Wade já estava tendo uns probleminhas com o pessoal dele mesmo aqui, né? E estão falando muito desse negócio de abrir câmera. Câmera, câmera, né? Câmera não, câmaras. Será que... Com certeza, né? Com certeza tem alguma coisa a ver com as experiências que ele estava fazendo. Com certeza alguém quis abrir uma coisa que não era para abrir, né? Provavelmente... Olha um bombardeiro passando aí. Rapaz, que breu que está esse lugar. Deixa eu ver aqui. Não tem nada, mais um telefone. Vamos ouvir a mensagem. Você tem dois novos mensagens. Primeiro, mensagem do... Arlen Wade. Alice, é o seu pai. Você tem que sair daqui. Você está em perigo. Vem para o meu ofício e encontre o meu laptop. Tem um fio de texto chamado Proteus. Corre. Primeiro, mensagem do... Aldous Bishop. Ei, é Aldous. Ora... Uma mensagem do Sr. Bishop. E antes do próprio Alan Wade, falando para a filha dele, sair correndo e procurar um... Uma coisa no laptop dele, né? Parece que nós vamos ter que encontrar esse laptop. Ai, Jesus, Maria José. Eita fé. Onde o cara estava, meu? Em cima. Escondido aqui dentro do... Jesus, opa. Pelo menos aqui tem um... Aí sim, agora ficamos com duas armas aqui, né? Eita fé. Não, assombração é o que mais tem por aqui, né, meu? Por isso que a gente não é bom da cabeça, sei lá, meu. Vamos lá. Cadê a mulher? A menina passou por aqui, não passou, não? Não, você imagina você... Eita fé. O elevador ia despencar? Pensei que era outra coisa. Opa. Deixa eu ir pra cá. Opa. Cacilda, o negócio despencou mesmo. Se ele ficasse ali, eu seria meio lascado. Bom. Então, o senhor Alan Wade... Nem tudo foi flores aqui na árvore, né? Deixa eu ceder a luz aqui pra... Eita! Jesus Maria José. Putz grilo, meu. Se eu tivesse com... Vou botar uma escada aqui. Se eu tivesse com um pouquinho do corpo pra fora, o elevador tinha arrancado, meu. Tá despencando todos os elevadores aqui, é. Isso não é coisa de jeito, não. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Aí, ó. Mais atividade paranormal. Pelo jeito, o caminho é aqui, né? Eu acho que vi uma menininha ali de roupa vermelha. E não era a Mônica, não. Opa, tem uma... Outra escada aqui. É, agora... O que apareceu de clones... E... E combates nas outras fases. Aqui tá... Aparecendo muitas aparições de... De criaturas aqui, né? Ou seja lá o que for. Pegar remédio, tudo que é remédio, né? Meu Jesus. É um breu só aqui, cara. Opa, checkpoint. Não dá pra andar sem uma lanterninha aqui, cara. Que seja... Um palito de fósforo, mas tem que ter. Oxi. Que isso, cara. Não vou por aqui, não. Onde a senhorita Alice está, hein? Pior que você tem que andar... E você não... Opa, o remédio. E você nem imagina onde é que você tá indo. Aí é... Eita, eita, eita. Clones. Eles estão em tudo quanto é lugar, né? Opa. Numa atacada só, hein? Opa, peguei uma... Uma mei tranca deles aí. Vem pra riba. Não se esconde, não, meu. Contato? Se tiver alguém aí, pode descer. Aí. Ainda bem que você é obediente, cara. Parece que... Pelo menos a galera aqui, era só esses aí, né? Beleza. Tem nada aqui? Parece que não. De onde é que eu vou achar o escritório dessa menina agora, hein, meu? Eita, 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 eita. Hum. Tem mais, tem mais. Já nos detectaram os caras, meu. Bom, já tinham detectado lá de baixo, né? Tem um monte de porta fechada também, cara. Não sei por que isso. Vamo lá, Marcão, vamo lá, Marcão, vamo lá, Marcão. Com a porta aberta, eita, 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 eita. Vortando, vortando. Hum. Já ganhando. Eita, ferro. Já estão lançando os explosivos? Isso, não vão aparecendo aí. Ai, ai, sangue, 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 ai. Deixa eu ir pra cá. Quem sabe eu... Consiga pegar eles de jeito aqui. Vem aí. Tem mais, né? Ali, ali, ali. Não é? Ah, não. Era o capacete do cara. Mas tem mais gente aqui, não tem, não? Oxe, mas tem todo mundo? Oh, beleza. Opa, colete. Pra onde que eu vou, hein? Pra onde que eu vou, cara? Opa, não falei que tinha mais gente? Onde você cara tava? Vai vendo. Falei, meu, tinha gente por aí, meu. Não me matou porque eu não quis. E agora, hein? Pô, a parte das coisas que nós estamos enfrentando é por causa daquele engenheiro safado lá. Eita, eita. Caramba, fecharam uma porta aqui pra mim não passar. Lascou, né? Provavelmente eu vou ter que ou dar a volta pra um lugar mais chato. Olha só. Ou vou ter que achar onde abrir essa porta. Aí lascou, né? Vou te falar uma coisa, cara. As missões estão ficando mais difíceis, viu? Um sanguinho a mais, um sanguinho a menos. Como vai fazer? Aliás, vai fazer muita falta, sim. Deixar essa 12 aí. O que tem no Facebook aqui? Ah, aqueles mesmos apontamentos que nós estamos acostumados, né, meu? Vambora, vambora. Ih, caramba! Jesus! A menina vem engatinhando, meu. Deus é pai. Onde que eu vou? Pra cá mesmo? Opa, 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 opa. Sinais de vida inteligente? Sinais de vida inteligente. Não? Aí, aí. Tem mais, tem mais, tem mais. Se tiver mais, apareça, por favor. Ali. Ah, não se mexeu, né? Que insulto. E agora, hein? Beleza. O que que é isso aqui? Opa, tem um colete aqui. E esse monitor? Hum, peraí. Ah, tá certo. Abriu a porta ali. Ah, acho que jóia. Pronto. Não vamos ter que dar volta em coisa nenhuma. Vamos ter que voltar lá pro negócio. Opa, tem outro monitor aqui. Isso aqui. O que que é? Ah, é a metralhadora. Hum, isso aqui ajuda o que? É uma beleza? Vamos começar o tiroteio aqui. Tem neguinho em cima. Neguinho embaixo. Opa, opa. Chegou toda a galera aqui. Hum. Todo mundo já era? Não, tem mais um. Acabou? Então, vamos destruir o que tem que destruir, né? Ah, rapaz. Eu apanhei com essas... Com essas metralhadoras aqui, viu? Estragar o sofá da arma, cara, né? Chega, chega, chega de bagunça. Vamos embora. E agora? Pra onde que eu vou, hein? Bom, agora tem que voltar. Onde eu vou. Checkpoint. Onde que eu tenho que ir. Eu tenho que ir e voltar lá no... No portão, né? Que tinha fechado. Mas aqui você dá tanta volta, cara, que você se perde mesmo, viu? Onde que é? Acho que é por aqui, né? Acho que é. Eu tô indo por causa do... Do ambiente que parece uma sala. É isso? É isso. Ah. Joia, olha os caras que eu peguei aqui. Esses clones aqui, meu. Quando eles querem, eles dão um trabalho, meu. Eles... Eles montam estratégia pra te pegar, meu. Dá volta por coisa. Safado, meu. Vou pôr mais um sangue. Vamos adiante. Cara, tem gente por aqui. O que eu tô falando? Vem mais clones. Eu tô falando, cara. Os capítulos estão ficando cada vez mais difíceis, meu. Olha aí, ó. O sangue tá indo que é uma beleza. Eita, ferro. Um robôzão. Eu não sei se isso aqui é um robô. Se é uma armadura. Eu sei que o bicho tem um zóio tudo azul ali, meu. Cadê? Cadê? Daqui a pouco ele aparece com aquela arma de trampo dele, meu. Olha lá, olha lá. E... Tira um bom pedaço de você, meu. Faz um belo prejuízo. Isso. Fica aí. Cadê? 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 Sai, fumaça. Sai daí. Isso. Fica aí, robô. Fica aí. Não se mexe, não. Hum. E quando ele dá esse barulho de rádio quebrado aí... Opa. Sinal que ele já deitou o cabelo. Vamos, Marcão. Vamos, Marcão. Vamos, Marcão. O que é isso? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais gente aqui. Isso. Aparece aí. Licença, dá licença que eu vou pegar a munição de vocês. Cadê a arma do robôzão, meu? Aqui. Deixa eu trocar. Eu gosto muito das pistolinhas, mas... Vou ficar com essa arma de grampo do robô, meu. É um robô aquilo lá, meu? Eu ainda... Tô batendo cabeça, meu. Acho que é um cara com armadura, meu. Agora, tem um que a gente enfrentou no... Capítulo passado, que é um robô, meu. Aquele era o último que a gente enfrentou no... Capítulo anterior. Uma, Marcão. Opa, tem gente lá em cima. Deixa eu pegar uma arma mais... Tradicional, né? Um já era. Você acha que o lugar tá vazio, né? Porque... Você tá vendo gente aqui? Você não tá, meu. Gente trabalhando aqui. Aqui só tem... Esses clones aqui. Até os guardas da armaca... Tão... Tão lutando contra o... Os clones aqui, né? Opa, cacilda. Morreu? Morreu. Vamos lá, Marcão. Vamos lá. Menino. Eu vou te falar. Esse capítulo vai ficar igual o outro. Grandalhão, cara. Opa, opa. Tem essa... Eu chamo de estamina, né? Eita, eita, ferro. Quem foi? Opa. Tá ali, né? Ai... Sangue, sangue, sangue. Tem, tem. Ah, tem, 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 tem. Deixa eu pegar essa... Maletinha de sangue também, cara. Que... Toda hora eu tô precisando. Com qual que eu vou, hein? Vamos com a ame-tranca aqui. Tem gente aí. Se tiver, apareça. Se tiver, apareça. Uh, caraca. Eu podia, eu jurar que o cara tava se escondendo atrás da... Uh! Bom, tava se escondendo atrás do pilar. Mas não daquele que eu tava imaginando. Ah, subiu por ali? Isso. Dá a volta aí. Nem tô vendo o cara. Cadê o cara? Ali. Vagabundo, viu? Ainda teve tempo pra... Me tirar um bom... Um bom sangue aqui. Mas uma aletinha também vai embora de sangue, né? Meu negócio é muito escuro aqui, cara. Isso. Uma lanterninha. Aí. Pegar um colete, uma proteção, né? Não quero demais, né? Opa, mais remédio. Isso aí, cara. Essas fases tão apertando tanto. Munição. Opa, acabou a luz. Opa, tem gente ali. Eita. Rapaz, os caras quase me pegaram agora. Vou atirar porque não quiseram, meu. Quem for macho, pode vir pra riba. Já acendi a luz pra vocês me localizar certo. Venham, 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 venham. Venham, senhores. Sim, senhor. Vai, Marcão, entra aí. Opa, mais munição pra essa arma aqui. Ah, ficou aí, né? Tem mais. Como se diz, tem mais gente pra matar. Ali. Peguei um. Esses homens são escandalosos demais, né? Tá, aparece aí. Olha por onde o cara ia me cercar ali, meu. Já era. Quem que vem ali? Ah, não. É outro robô? Putz grilo, meu. O cara, dois robô? Quer dizer. Opa, tem granada aqui. Roubou ou alguém com armadura, né? Maluco, mas essas missões estão muito difíceis. Eita, ó. Onde o bicho tá? Isso, fica aí. Ali é um lugar bom pra me matar ele, hein? Acabou a munição? Aí não, hein? E vou lançar outra granada. Deixa eu pegar mais uma aqui. Esse cara tem alguma arma? Ah, peguei. Peguei mais munição. Cadê? 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 Cadê o robô? Cadê o robô? Opa! Desmontei o robô ainda não, né? Deixa eu ver. Ou já? Ué, acho que já desmontei o cara, já, meu. Hum. Vamos lá. Hum. Apareçam. Acho que as granadas deram o cabo do... Do camarada lá, meu. Isso. Shoya, Marcão. Pega um... Eita, ferro. Eita, ferro. Pare de atirar em mim, meu. Mais granada. Onde que tá o cara? É por aqui mesmo. Peguei, 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 peguei. Ficar esperto, meu. Que esses caras parem de tudo quanto é canto, meu. Eita. Ah, ficou me esperando aí, cara. Que besteira. Eita, ferro. Outro? Outro androide? Três, meu. Três? Ah, não. Granada pra você, meu. Aqui é... Só na granada, hein. Esse aqui tá com uma arma diferente, meu. Cadê? Putz, putz. Cara, e é uma arma boa, hein. É de raio. Olha. O dano é... É alto, meu. Caramba. Pior que a munição já tá... No final. Eu preciso de mais uma arma, cara. Qual? 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 Eu preciso de uma arma. Quem tem uma arma aí, meu? O cara, eu preciso de outra arma. Como é que eu vou enfrentar aquele cara? Qual é uma arma? A arma que ele tá é... É muito animal. Opa, tem uma 12 aqui. Deixa eu escolher trocar por uma. Agora, torcer um pouco, né? Pra mim acertar. Não gosto, já falei. Não gosto muito dessas calibri 12 aqui do Fear, mas... Opa, tem um... Um booster de energia. Aí. Mais um sangue. Caramba. Três caras com armadura já. Ou robô, sei lá. Cadê? Cadê onde que o cara tava, meu? Tá ali, tá ali. Aô! Bagassa, consegui! Hehe. Ufa! Deixa eu ver. Cadê a arma do cara? Olha! Olha! Você viu? Eita, meu. Opa! Fala comigo pelo microfone aí. Pelo alto-falante aí, menina. Olá? É o Wade. Vamos sair daqui, mas você vai ter que ir rapidamente. Eu preciso ir para o meu pai. Onde ele está? Alguma tipo de localização? Eu nunca ouvi disso. Não tem nem uma direção de rua, só as coordenadas de U.T.M. As entranças estão todas escutadas, mas eu tenho codos passados. Bom, vamos passar os códigos aqui, né? Da Alice. Encontramos a menina. Encontramos a filha de Alan Wade, não a Alma. A filha de Alan Wade, não a Alma. A primeira coisa é a primeira. É o seguinte, menina. Você vai me seguir. Eu vou te dar proteção aqui, entendeu? Tá, vamos aí. Tá bom, mocinha. Então, é assim. Deixa eu pegar um remédio. Já achamos a Alice Wade. Temos muitas perguntas para fazer para essa moça, não é não? Deixa eu ver o que tem aqui. Mais uma pessoa do grupo do Alan Wade. Eu já estava sabendo do que a arma que eu estava aprontando para o cara. Tá vendo? E sempre tem esse negócio de abrir a câmara e tal. Isso aqui no outro, né? O que é que tinha nessa câmara? Bom, então é assim. Vamos ter que escutar essa garotinha aqui, né? Hein, ô Alice? Você vai comigo. Você fica atrás de mim. Ok? Pode ser. Agora, vem de boa, Alice. Vem de boa que... Colônia aqui é o que mais tem. Essa arma aqui é porreta, meu. Acho que eu vou ficar com essa 12 aqui, cara. Eu vou usar essa arma... É... Essa arma que o robô estava usando, meu. Que eu ainda tenho que pegar intimidade com a bicha, né? Vem comigo, dona Alice. Vem comigo, moça. Deixa eu acender a lanterna. Não, não é por aqui, Alice. Desculpa. Tá, é isso mesmo. Já me orientei aqui. Yes, mais um checkpoint. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Eita, eita, eita. Se esconde aí, Alice. Cadê esses caras? Opa. Já nos viram, hein? Já nos viram, hein? Agora eu tenho que ver eles. Eles já nos viram. Ali embaixo. Fica atrás de mim, Alice. Eita, pera. Sangue, 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 sangue. Aí. Você é doido, cara. Você vem... Em cima de mim? Isso, venha, venha. Vamos pegar o elevador. E ir lá pra arriba, Alice. Vem atrás de mim aí que... É um negócio, que nem o Schwarzenegger falou, né? Venha comigo se quiser viver. Vem. Ali o elevador. Vamos lá. Deixa eu pegar a munição desses caras. Aí. Vamos lá, senhora. Wade. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vai. Vambora. É impressionante como meus cachorros latem nas minhas gameplays, cara. Luz? Uh-oh. Alguém está pressando as botões de chamada. Precisa. Tá. Sai daí, Alice. Fica aí, fica por aí. Acabou? Acho que acabou. Não é esse andar que a gente tem que descer, a gente tem que ir lá pro terraço lá, né? Vamos ali, se aperta lá. De novo, de novo. Rapaz, isso aqui tá parecendo um Warface, o modo assassinato. Cada andar que para é uma tristeza. Só que aqui tá sendo mais rápido. Vamos, Alice, vamos, Alice, vamos, Alice. Tem mais? Tem. Olha aí, ó. Ui, ui. Sangue. Peguei, peguei. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Vamos subir mais um pouquinho. Ok. Ok. Agora é o seguinte. Você fica aí. É, mas é pra ficar aí. Você vai ficar aí que eu vou ver se tá tudo joia por aqui. Rapaz, esse vídeo vai sair enorme. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Isso. Oxente. Deixa eu ligar isso aqui. Nem que sei o que eu tô ligando, mas... Vamos embora. Bom. Eu vou deixar ela lá, cara. Lá no elevador, né? Que eu acho que ela tá segura lá. Eu vou indo. Vamos, Marcão. Vamos, Marcão. Vamos, Marcão. Menino. Eita, clones. Eita, ferro. Tem gente lá em cima. Mais alguém? Alguém? Isso. Desce a escada aí. Caraca, que missão longa. Não é à toa que Fear... Caramba, me tiraram do sangue. Deixa eu esconder aqui. Fica de boa aqui. O cara vem aí. Peguei. Não é à toa que Fear é um dos melhores games que já fizeram, né? O grau de dificuldade tá aumentando. Opa, opa, opa. Sangue, sangue. Caramba. Você é doido, rapaz. Acabou, 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 acabou. Mais um sangue. Vou subir aqui. Pode subir? Deixa eu ver. Essa porta abre? Não, não abre. Mas tem uma passagem de ar aqui que eu já vi. Beleza. Tá bom, meninos. Vamos indo. E vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Fui, meninos! Tchau, 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 tchau Obrigado.